Hoje, vamos abrir aquele cofre. Tá preparado? Bora, bora lá, tchau. Tem gente aí. Tá bom. Cadê o bloco? Ei. E tá branco lá. Posso? Mas já vai que ele abriu. Gosto de ferramenta, tá bom? Aqui, ó. Trouxe o sucesso. Beleza? Pô, o que vocês querem, cara? Já trouxe aí. Por isso que a mão quente tava... Vou com a minha mão aí. Tô olhando a bunda? Hã? Você tava com a mão quente, tava com a bunda? Não, tava a tua, seu... Mas aqui, ó. Eu mando essas merda de lenta pra você. Minha mãe tava branquinha. Essa merda da lupa. É cara, foi uma pipoca. Minha mulher mexe um saco, cara. É cara, é bota. É cara, é bota. O copo tá ali, né? Tá. Tá aqui, vai pegar copo, vou pra ir em casa? Olha, tem um marteiro pra ajudar ele. Tem, cadê? É isso? Ah, isso aqui? Ah, isso aqui era bom, então. Tá mais forte pra você bater, né? Não vai roubar nada aí, rapaz. Eu não sou ladrão. Esses caras pergando? Esses caras pergando? E aí, olha, esses caras pergando. Tá aqui, isso, né? Tá aqui. Fechou? Banduindinho. Banduindinho. Tá aqui, né? Me rei. Será que na verdade eu sei abrir aquele bastão ali, Thiago? Tem que abrir, velho. Tem que abrir, é? Hã? Boa noite. Se quiser bater, também. Ah, vai bater. Vou jogar nada com isso aí. Hã? Dessa vez eu não vou pular pra pegar, não, hein? Pô, não tem burro esse meu cachorro, hein, meu irmão? Vai. Ó, Renato, quem faz o sujeiro aí? Quem faz o que falhou? Se você não tivesse pegado o copo, eu farei aqui. Ah, ainda bom, tá tudo em mim. Não, é minha. Ih, mano, você pegou o meu montagem? Aí, vamos já ver quanta ferramenta, ó. Vamos, isso aí é largador do buraco. Pode ser. Cuidado de machucar aí, que estranho. O buraco não tá com o sapato de madeira, ó. Vai, Lomba. Força. Ele não tá atrapando. Ele não tem onde... Ele não tem que travar, né? Boto, você não vai ajudar eles, não? Não, não, não. Eu limpo no copo dele. Tá, já consigo. Já deve ter cuidadozinho aí, né? Já aqui, né? Será que tem alguma coisa aqui dentro mesmo? Lá naquele canto, que é largo lá, você não ia ter um... Agora, eu quero ver, tem uma marreta. Não é marreta, é uma picareta. Uma picareta, é verdade. O que ele tá plantando? Você tá plantando não, Lomba? Não, Lomba? Vamos tá com a armação, né? Não tem nada aí? A Lomba é um burro também, né? Você põe nem pouco no papel, Lomba? Parabéns, nota 2, você tá? Carolina? Você já arrumou? Conseguiu ver? Olha lá. O que tem aí dentro? Não, mas tem que ser aqui, ó. Essa parte não. Essa aqui é assim, Gabriel. É, essa aqui é outra parte. Esse aqui é grosso, hein? Tem outra caixinha aí, ó. Aí, ó. Ah, tem a gaveta, né? É. Nossa, faz risco ainda. Deixa eu tentar um pouco. Vai, Boto. Boa de sua vez. Galera, dá trabalho demais, cara. Olha lá, cabeleiro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, rapaz. Abre isso aí, cara. Vai, vai, vai. Galera, o Lombardi agora vai tentar abrir um pouco, mas ele não tá dando copo, não. Tá achando que vai ter nada nesse copo aí, hein? Vai ser alguma coisa solta lá dentro. Moeda? Rapaz, tá abrindo? Vamos lá, Lombardi. Galera, a gente vai tentar explodir agora. A gente bateu o máximo que deu ali. Vamos ver se dá certo, né? Vai. Fica de longe, mano. Fica de longe. Três uma vez, só colocar? Vou ver se cem desse três. Entendeu? Não sei. Quanto são, mano, essas bobas? Tá uma moiada, né? Não vai dar certo. Joga aquela gasolina ali e vier que fogo por cima. Tem gasolina aí? Não diz, senhor. Tem pra jogar um pouco pra ver. O outro podia ajudar, né? O outro não faz nada. É isso aqui? Aham. Fechou? Gente, tem papel aqui. Tem. Não, mas assim, a bomba não vai estourar. A bomba tá embaixo. Joga aí dentro do cofre, a bomba aqui em cima, ó. E mete aí. Vai, 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 vai. Fem quieto. Tem cinco rojão aí, velho. Só que não vai inflamar, vai colocar as unhas, tá? Tem que ficar bem perto. Você deve ser óleo normal de cozinha. Cuidado, mano. Olha lá, não pega não, velho. É óleo de cozinha, se forra. Agora foi. Não sei não se vai, hein. É muito tenso, cara, que é muito tenso. Eu acho que não vai virar em nada, não, velho. Acho que eles vão receber a pálpebra mesmo nesse só. Olha lá. Tudo isso. Estourou? Nossa. Ah, tem puff. Tá, 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 tá. Pô, mas uma coisa pode servir. Pode esquentar a lata ali na hora dilatada. É. Caraca, mano. Susto. Mas é bomba velha já, cara? Tem mais lá. Agora ferrou. Caraca, mano. Falei, vamos lá. Ó. Não, vamos abrir isso aqui, rapaz. Vira ele aqui. Vira ele com a inchada aqui. Ó, saiu uma lata dele aqui. Peraí, tá, 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 tá. Ó, tem uma bola, acendeu ali, ó. Olha lá, ó. Tá pegando, ó. Joga o cofre, joga o cofre. Vira o cofre aí. Aí. Abriu? Abriu. Sei lá, um plástico. Ó, eu acho que esquentou e dilatou, ele soltou, ó. Já tem alguma coisa? Ele é o fundo dele, ó. Aonde? Essa lata é o fundo dele. Chacoalha ele, vê se caiu alguma coisa. Caiu alguma coisa ali, Tiago, ó. Aqui, ó. Caiu um negócio aí. O que é isso? Uma chave, velho. Será? Vai dentro dele? Não é não. Não é. O que que será que, hein? Será que tem mais coisa? Vai botar o suco, né? Tá, botava esse aqui. Esse papel aqui entra ali. Você quer uma foto, hein, cara? Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Fica para o próximo vídeo, velho. Não tem, né? Vai se perrotando por causa disso aqui. Cara, mas o que será que essa... Então, do que será? Será que essa chave abre? Vai ser um gostinho, mano. Vai saber se não é daquele quartinho lá de baixo. Ah, velho. Ah, velho. Fiquei decepcionado. Eu achei que ia ter dinheiro. Vinha com ideia, tá? É uma coisa. O que você achou, velho? Eu também. Ah, então, tá bem. Fui o barulho que fazia era esse aqui, ó. Vai, dá um fio aí. Vai, é um fio, Willi. Pra mim, você errar meu vídeo e botar pulando agora, vai. Bota a mão aí, só a mão, eu vou te ver. Bota lá, eu vou te ver, meu amigo. Não, cara, é cair aqui, não soube. Acho que você tá tirando a linha do outro forte. Será, cara? Ainda vai ter que voltar lá, Willi. Tem que descobrir, da onde que é essa chave, velho. Galera. Não, só que esse ficou à toa, só por causa... Cara, deu trabalho, velho, pra naerba esse aqui, pra esse aqui. Mas qual que será, da onde será que é a pra esse aqui? Então, mas tem que descobrir isso agora?